Olá, Fabrício Bernancio aqui, tudo bem? Olha só, você provavelmente sabe que aquilo que você tem em sua consciência se manifesta no plano físico, né? A gente conversa bastante sobre isso aqui e outros canais que você provavelmente acompanha você já ouviu isso também, né? Isso não é novidade. Isso quer dizer que aquilo que você tem em sua consciência, ou seja, aquilo que você pensa cria a sua realidade. Então, qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser mudar na sua vida, qualquer condição é necessária uma mudança de consciência, ou seja, uma mudança de pensamento, uma mudança de crença. E um tipo de mudança que boa parte das pessoas já perceberam o que precisa fazer é o que pensa sobre dinheiro, né? E uma maneira muito eficiente, uma ferramenta eficiente para isso, para mudar esse pensamento são as afirmações, afirmações positivas ou autossugestões. Cada um conhece por um nome. Eu já estudo isso há bastante tempo e eu descobri uma forma que, pelo menos para mim e para outras pessoas que eu já atendi, tem funcionado melhor do que as afirmações, que são aformações, que nada mais são que transformar aquela afirmação direta em uma pergunta. A mente, muitas vezes uma afirmação direta, ela rejeita, mas uma pergunta normalmente ela não rejeita. Não dá para explicar isso aqui em detalhes. Se você quiser saber mais sobre o que é a formações e tudo mais, inclusive como que isso entra na nossa mente, tem o guia gratuito aqui, o Reprograma em Sua Mente, você pode baixar no primeiro link aqui. Mas então, aqui eu vou falar para você 11 afirmações que você, repetindo elas, vai mudar a sua consciência, ou seja, aquilo que você pensa com relação ao dinheiro. Bom, então as afirmações são, por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor ou merecedora de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser uma pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? E por que agora eu me sinto completamente decidido ou decidida em prosperar cada vez mais? Bom, alguma dessas afirmações aí fica muito claro qual que é a ideia, né? Por exemplo, por que eu me sinto tão merecedor? Por que eu me sinto um imã? Agora, é muito óbvio qual que é a ideia aí, mas tem pelo menos três dessas afirmações aí que pode não ficar muito evidente qual que é a ideia, né? E eu vou explicar aqui para você especialmente dessas três, tá? E a primeira é por que as pessoas que me amam de verdade se sentem felizes em eu ser uma pessoa próspera? O que isso quer dizer, né? Por que essa formação pode te ajudar nesse sentido? Existe em muitos de nós um medo inconsciente da desaprovação de familiares, de amigos. A gente sabe que boa parte das pessoas vêem o dinheiro como algo ruim. Por mais que precisem dele, por mais que digam o que querem inconscientemente, acham que tem alguma coisa ruim. E muitas vezes, como a gente não quer, vamos dizer assim, ter algum tipo de problema com esse familiar ou com esse amigo, a gente se sabota nesse sentido. Então, essa formação é exatamente para falar, olha, as pessoas que me amam de verdade, de verdade, elas se sentem felizes, né? Então, o que você quer dizer ali? Olha, se uma pessoa não fica feliz com isso, é porque essa pessoa, eu provavelmente não sou tão importante para ela assim. Essa formação, ela vem para limpar, para tirar essa culpa, talvez, que você tenha, né? De algum parente ou algum amigo não querer que você seja uma pessoa próspera, tá? Então, para você entender exatamente qual que é a ideia aqui. A segunda que exige aqui uma explicação também é por que me sinto tão à vontade em me autopromover, né? A autopromoção, ou seja, entre aspas, você se vender, é algo que é praticamente indispensável, né? Se você quiser prosperar na vida, quase tudo, praticamente tudo, né? Que você for fazer, que vai te gerar dinheiro, é preciso você se vender, entre aspas. Pode ser vendendo um produto próprio, pode ser num marketing multinível, ou pode ser para o seu chefe, né? Você se autopromover é importantíssimo para absolutamente qualquer coisa, né? Então, essa formação tem exatamente esse objetivo. A grande maioria das pessoas, né? E eu, com certeza, já fui uma delas, tinha dificuldade em se promover, em efetivamente mostrar que é bom em algo, né? Não tem nada de errado com isso, e muito pelo contrário, isso é extremamente necessário. Então, essa formação tem esse objetivo. E a terceira, por que eu estou decidido em prosperar cada vez mais? Olha, eu, se tem uma palavra, uma palavra que transforma absolutamente tudo, é decisão, sabe? É você falar, eu estou decidido a fazer isso. Isso foi algo que eu aprendi com o Anthony Robbins, né? No livro Desperte Seu Gigante Interior, que fala que a decisão é o primeiro passo de uma mudança de destino, né? A gente, na maioria das vezes, usa um linguajar pobre, vamos dizer assim, para alcançar objetivos, né? Que é o, ah, eu quero que tal coisa aconteça, eu gostaria, seria muito bom. Dificilmente a gente fala, eu estou decidido, eu vou fazer isso. Dificilmente a gente fala. Então, quando você repete isso, eu estou decidido, isso sai do campo do querer, né? Que seria, ah, eu quero que isso aconteça assim, ou eu quero que venha para mim, se eu não tiver que fazer muito esforço. E você está dizendo que o que for necessário para que isso aconteça, óbvio, dentro de uma legalidade, dentro do que for saudável, você está disposto a fazer. A decisão é indispensável para absolutamente qualquer coisa que você quiser na vida, inclusive prosperar. Agora, como que essas afirmações entram efetivamente na sua consciência, né? É através da repetição. Você repetir isso constantemente. Mas não é só repetir do nada, né? Existe uma forma correta. E essa repetição, para que realmente seja eficiente, é preciso, usando as estratégias aqui de afirmações e outras tantas que existem, é necessário você estar em um estado de relaxamento, né? Existe uma questão aí de frequência cerebral, tem outro vídeo que eu explico isso em detalhes, mas agora, por exemplo, você está em um estado beta, né? Um estado alerta. Nesse estado, é muito difícil de você conseguir inserir algo na sua mente. Então, é necessário você estar em estados cerebrais mais baixos, alfa ou teta, né? Onde você está no estado de relaxamento. Aí você repete isso constantemente, e isso com o tempo entra, tá? Agora, como que você vai usar isso efetivamente? Existem aqui, eu vou falar para você aqui, três opções. A primeira, como são várias, né? Então, eu mencionei onze, você pode escolher uma que faça mais sentido, que talvez seja a sua maior necessidade, aquilo que iria trazer o maior impacto para você, e fazer apenas essa, né? Então, por exemplo, né? Antes de dormir, né? Você, num estado de relaxamento, você começa a repetir, pode ser somente mentalmente, ou falando bem baixinho, não tem problema. E você repete essa frase constantemente, né? Essa, a formação. Essa é uma forma. A segunda opção é você gravar isso, né? Você pode, por exemplo, gravar um áudio, gravar um áudio com essas onze que eu comentei aqui com você, e ouvir, né? Aí é óbvio, é necessário você conhecer, talvez, um pouco aí de edição, né? Se colocar uma música aí de relaxamento, ajuda também. Mas é uma segunda opção. Você grava todas elas, e você ouve também, antes de dormir, e logo depois de acordar. É uma segunda opção. Agora, se você quer algo mais prático, e mais fácil, né? Para ter os resultados mais rapidamente, eu te convido a conhecer as reprogramações subliminares, né? Tem um link aqui embaixo que você pode conhecer. Essas aqui que eu mencionei para você, né? Essas onze, elas fazem parte de uma reprogramação que está lá disponível, né? Que é a para eliminar crenças limitantes sobre dinheiro. Lá nessa reprogramação são mais de trinta, né? Eu mencionei aqui onze, mas lá são mais de trinta dessas afirmações ou afirmações. Existem outras técnicas lá também. Se você ainda não conhece, vou colocar um pequeno trecho aqui para você perceber exatamente como que funciona essa reprogramação. Como é que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Por que este dia de crescimento é tão esplêndido? Por que você gosta tanto? Por que agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera? Por que agora você sente que é assim? Deus vai ganhar muito dinheiro. Eu e o dinheiro somos como que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente. Como? Você abre agora as portas da sua mente e o seu consciente permite que essas sugestões entre si Por que seus pensamentos são sempre grandiosos? Por que essas afirmações mais fortes elas ficam? Esse método é extremamente eficiente porque como usa de mensagens subliminares, né? A mente consciente ela não atrapalha, ela não rejeita essas afirmações, essas sugestões que entram direto na sua mente subconsciente. Se você quiser conhecer, tem um link aqui abaixo. Tá certo? Esse vídeo foi útil pra você? Se sim, dá aqui um like e deixa um comentário aqui também falando o que você achou. Tá certo? É isso. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.